alguns fatores que afetam sua disponibilidade. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar se perguntando por que tem os macronutrientes e por que tem os micronutrientes. O que causa essa divisão de macro e micro, afinal das contas. Não é, se você pensou isso, o tamanho desses nutrientes. Não é porque os macros são grandes e os micros são pequenos. É porque os macronutrientes a planta precisa em grande quantidade. E os micro a planta precisa em pequena quantidade. Ah, então quer dizer que é mais importante o macro do que o micro? De forma alguma, todas têm igual importância. Lembre-se, para ser um nutriente, sem ele a planta não completa o ciclo de vida. E ele não pode ser substituído por outro. Então, vamos supor que o boro, a planta precisa de muito pouco boro. Muito menos boro do que nitrogênio ou potássio. Só que se a planta não tiver boro, ela morre. Ela não completa o ciclo de vida. Então, qual que é a diferença? O macronutriente, como a planta precisa em grande quantidade, é muito difícil ter um excesso de macronutriente que leve a uma toxidez, uma fitotoxidez na planta. Agora, o micronutriente, como a planta precisa, mas precisa dele pouco, é muito mais fácil ter um excesso. É claro que a falta zero dele é ruim, mas ter um excesso dele é muito mais fácil, levando a planta à morte também. Então, é preciso ter muito cuidado quando você for adubar com micronutrientes. De qualquer forma, você precisa se atentar para...